DJ J Saudade, pra você curtir, dançar e se apaixonar. E a família vai recordando aqui no Natus Bar. Todo amor que eu te dei, eu te dei, para sempre adificar, as lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar, pra sempre te amarei, pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei, foi por amor que eu me entreguei. A minha vida pertence a você, te adoro querida, até morrer, pra sempre te amarei. Te amarei, meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei, foi por amor que eu me entreguei. Todo amor que eu te dei, para sempre adificar, as lembranças guardarei, Pois eu sempre irei te amar, pra sempre te amarei, pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei, foi por amor que eu me entreguei. Não dá mais pra viver, com você desse jeito, é muita porrada. Não vou mais te querer, aqui dentro do peito, por qualquer motivo, Puxa Kátia. Ele agride, com socos e pontapés, e as vezes que eu te deixei, na minha soma já são mais de dez. Todo dia. Todo um santo dia, brigamos, 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 brigamos. Mas a gente se ama, porque não tem brigas de noite na cama. Ai! Todo um santo dia, brigamos, 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 brigamos. Obrigado Renê, obrigado Paulinho pelo carinho, os badalados. Não dá mais pra viver, com você desse jeito, é muita porrada. E as vezes que eu te deixei, na minha soma já são mais de dez. Todo um santo dia, brigamos, 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 brigamos. A gente se ama, porque não tem brigas de noite na cama. Todo um santo dia, brigamos, 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 brigamos. Mas a gente se ama, porque não tem brigas de noite na cama. Valentina Modas. Varejo e Atacado. José Orlando, papai, esse cara canta demais. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito, saudade, eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez Meu benzinho Vamos salvar nosso amor mais uma vez Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Simera Guarde com muito carinho As flores que eu mandei Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o que fez Quando o Sineral começou lá, pequenininho Essa tocava muito lá Vamos salvar nosso amor mais uma vez Salve o nosso amor Sineral Salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor, querida Adriano Estrela 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 O meu universo é você Olha o cheira, estrela, felicidade é um instante de prazer Vai cheira, estrela, o meu universo é você Já quatro tem repas, cheira! Você também é amor É a força Meu mundo está dentro de você Porque já tenho mais de mil razões pra viver Eu só tenho medo de um dia me perder E o que será da minha vida sem ser Você é minha luz, minha estrela Meu mundo está dentro de você Porque já tenho mais de mil razões pra viver Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer Estrela, estrela Oh, oh, considerados da galera Volta pra ela Que ela te perdoa DJ J. Saudade O considerado da galera do Pará Bora, eu sei quanta falta me faz Bora, eu sei quanta falta me faz Esse é do leão, papai Não sei o que fazer Não sei o que fazer se você me deixar Volte logo, meu bem, senão eu vou chorar Meu amor Meu grande amor Volte pra mim Alô Comvidência do Calvão Shopping 86 A solidão é tão grande Não estou suportando O meu coração está sangrando Só mais uma chance, meu bem, por favor Baile do amor Para te provar Todo meu grande amor Se você não voltar Vou me enlouquecer É difícil ficar Eu não sei você Meu amor Meu grande amor Volte pra mim Meu amor Meu grande amor Sim, Nera Meu grande amor Fala mulher É pra levar a sério o beijo que eu te dei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Muita coisa a gente até pode esquecer Mas se valer Mas se valer não custa nada dizer Só não vale brincar com os sentimentos alheios Se não for pra lembrar Você pode falar de sem medo Uhul Uhul O que ontem eu te beijei Era pra lembrar você O que eu te beijei Você tem tudo de bom De uma mulher Você tem o que o homem deseja E sempre quer Seu rosto tem Toda beleza O cheiro da flor Saudade Seu corpo tem O imã forte De um grande amor Mulher Entre todas as mulheres Já amei Foi em você Que de tudo do amor Eu encontrei Mulher Entre todas as mulheres Que eu já amei Foi em você Que de tudo do amor Eu encontrei E para mim Mulher Jota Entre todas as mulheres Que eu já amei Foi em você Que de tudo do amor Eu encontrei Mulher Entre todas as mulheres Que eu já amei Foi em você Que de tudo do amor Eu encontrei E para mim Não existe Outra igual Eterno Ivan Peter Você é minha realidade Meu sonho afinal Enquanto vida eu tiver Não vou lhe deixar Porque outra é igual A você Neste mundo Não há Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá Ananindeua Para Fone nove Oitenta e nove Noventa e cinco Cinquenta e cinco Quarenta e oito Uma velhinha Contou pra mim Um pouco da sua história Tudo ela tinha guardado Ainda na sua memória Falou-me chorando dos filhos Que lhe deixaram sozinha Sinceramente eu tive pena Daquela pobre velhinha Não sei por que é sempre assim Os filhos abandonam seus pais Na hora que eles precisam De amor e algo mais Vai velhinha Quem vai ajudar a velhinha De caber nos bancos Cansada da vida Quem vai ajudar a velhinha Que hoje sozinha De você precisa Quem vai ajudar a velhinha De caber nos bancos Cansada da vida Quem vai ajudar a velhinha Que hoje sozinha De você precisa Uma velhinha Uma velhinha Uma velhinha contou pra mim Um pouco da sua história Um dela tinha guardado Ainda na sua memória Falou-me chorando dos filhos Que lhe deixaram sozinha Sinceramente eu tive pena Daquela pobre velhinha Não sei por que é sempre assim Os filhos abandonam seus pais Na hora que eles precisam Na hora que eles precisam De amor e algo mais Quem vai ajudar a velhinha Quem vai ajudar a velhinha Te tenho na mira Dos meus olhos te desejo Na mira Sempre tão linda Em meus sonhos eu te vejo Lua como a lua Cor de prata Cor de prata Meu corpo se encaixa Se completa com o teu Tão cheia de graça Cor de mina Sonho meu Pura como a chuva Quando cai do céu Quando cai do céu Hoje quando acordei Eu me lembro que sonhei Foi com minha costela Que papai do céu te fez Tão linda Tão linda O considerado da galera Você foi feita pra mim Sob medida Foi feita pra mim Com um pedaço de mim Você ganhou vida Com um pedaço de mim Você foi feita pra mim Você foi feita pra mim Sob medida Foi feita pra mim DJ J Você foi feita pra mim Você ganhou vida Com um pedaço de mim Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Encher de muito amor Encher de muito amor Esse teu coração Pedindo para a vida Para a vida e para o amor E eu um fruto Já colhido Quase mocho Vou renascer a sombra Alô Zeca, hoje Já acima deu S na gente Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida e para o amor E eu um fruto Já colhido Quase mocho Vou renascer a sombra Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Canal Rodrigo Saudade Foi você Quem me deixou Abraço grande Tássio com a gente Alô Tássio Pensando em encontrar Tá ligado com a gente Um amor maior Que o meu Quando essa mulher Foi embora Foi assim Quando você foi embora Agora os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Bora Renê Bora Renê Bora Paulinho Olha a Maquita Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Vai Adriana Só no gingado Gostei o Riba Vai com a gente Valeu Bosque Burger Na Avenida Rômulo Maiorana Colomas Bairro do Marco Alô Jorge DJ J Saudade Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim DJ J Saudade Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero Meu bem Daquele jeito vai Não me interessa você Vivendo comigo E pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Um milhão de vezes Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar Quantas vezes? Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Fala pra ela Porém Porém o que dói É ficar sozinho Sem flor e escolher Só colhendo espinhos Meu erro Já sei Foi amar demais Por amor Por amor Eu parei Fui ficando Ficando pra trás Ficando pra trás Um milhão de vezes Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar Obrigado a você Renê Sempre com o DJ J No apoio aí Hoje é no Natos Bar Valeu Paulinho Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Obrigado a você Renê Porém o que dói É ficar sozinho Sem flor e escolher Só colhendo espinhos Meu erro Eu já sei Foi amar demais Por amor Eu parei Fui ficando Pra trás Fui ficando Pra trás Eu o amei demais Aqui Foi tão bom Te conhecer Amor Foi tão bom Sal do mar Tempero Mel No teu batom Foi tão pouco Já passou Foi só um verão Com o verão Que ficou pra sempre Obrigado amigo Zeca Mais uma vez Você e a Cátia Bailarina Sempre juntinho Tamo junto Foi tão bom Te conhecer Amor Já vai que mais tarde Amanhã tem trampo Sal do mar Tempero Mel No teu batom No teu batom Foi tão pouco Já passou Sim Sim Merão Mas deixa o mar Dentro do meu coração É na tua Lembra Como foi tão louco Aquele dia Estavas procurando Companhia E eu ali querendo Me chegar Me chegar Shark Você me esnobando E eu na minha Louco de vontade Eu não sabia Que você Estava afim Saudade Ah, saudade Vivendo os melhores momentos Com você É pra você dançar Naquela época Cybernet Telecom Cybernet Telecom A melhor internet do Pará Será que ela volta? Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Eu ando tão sofrido Você falou que vai voltar Saudade Volta logo Eu ando tão sofrido Valeu, cheira Obrigado a você A patroa E com a gente Tamo junto, hein Dia 4 Vem repá Amor Amor Amado Foi só um treino Amor Eu vou esperar Amor Amor Alô, baleia Tá com a gente Sofrido Saudade Oi Volta Vem me ver Vem tirar de mim Alô, Sheila Cadê o Natos? Amado Já Oi Vem me devolver O gosto de viver Sem você eu vou Eu juro que eu não se sinto em nada Eu tenho tanto carinho Valeu, Jorge Obrigado, Jorge Tamo junto, hein Amor Amor Amado Amor Eu vou esperar DJ Jota Saudade Te prepara que lá vem saudade O canal de todos os ritmos Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Quero ver tudo agarrado agora Medo de amar Aqui no Natos Bar Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Grande sonha tá aqui com a gente Alô, sonha Pra você voltar Vai, Adriana Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Não dá Ficar sem você não No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, 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 oh Te amo Saudade Saudade Me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Amor não dá Amor não dá Ouvir meu coração Pedido Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Saudade Saudade Na categoria Domingueira top aqui do Natos Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá O considerado da casera Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral Em todo o Pará Ligue nove Oitenta Oitenta e nove Vinte e trinta e seis Meu pensamento longe vai Fora arriba Essa lágrima que cai Já não dá Pra segurar É saudade De você Amor Égua presidente na área Saudade De você Já Calma a dama aí Abraço meu irmão É saudade Cadê o canaviar Amor É saudade De você Rigurança canaviar A solidão Vem machucar O coração Já quer parar E você Tão longe está É saudade De você Amor Que saudade, né? Vamos lá É saudade De você É saudade De você Amor É saudade De você Tentei Tentei Encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você Estou chorando Alô, Juca, já? Se em algum lugar Se em algum lugar Me ouvir cantar Pode crer Por você Estou cantando De saudade De saudade De saudade Amor De saudade De você Amor De você Amor 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 Vejo em ti A paz que eu perdi Acorda-me Pra mim poder Ressorir Sei que só Com teus carinhos Posso esquecer Por que sofrer Descobri Que tu vai ser No meu Só com a dia Eu quero ver Saudade Não me faças mais sofrer Só vivo Pra te querer Não te esqueças Faz de mim Minha Nathalie Vivendo os melhores momentos Com você É pra você dançar Bora, cheira Adeus, Janina Volta lá Guarda só na rua Quero ver E agora Já é tempo E sem demora É preciso Que eu me vá Por Deus Sorriar Não me mate Assim de pena Lenço branco Longe a cena Pra que eu possa caminhar Eu vou levar Por esta vina Por esta vina Fora Ai, que sangue Tem que te deixar Tem que te deixar Mas volto um dia Na alegria plena Pra ver contigo A hora mais serena Por Deus Por Deus Janina Eu te juro Eu não queria Mas já é chegado o dia E hora e meia Já se faz Por Deus Não chore Mostre o seu melhor sorriso Pois assim vai ser Preciso Pra que eu possa Sair em paz Existe palavras Com sete letras Que às vezes Faz a gente sorrir Às vezes Faz a gente chorar Saudade Eu vou levar Por esta vina Fora A dor de ter Que te deixar Agora Mas volto um dia Na alegria plena Pra ver contigo A hora mais serena Produtora WS Áudio e Vídeo Dando para a sua Aparelhagem Som automotivo Me acorda Me sacode Devo estar tendo um pesadelo E daquele E daquele dos piores Por favor Me façam crer Não pode ser verdade Ela não foi embora Espero Espero tudo dessa vida Mas não estou preparado Pra viver sem ela É tudo tão fatal Tão mal Tão desigual Tanto embora Tão desigual Tão desigual Tão desigual E que aos poucos Te perdia E eu não queria Te perder Sonhando Vendo as coisas Divididas Doquinha Quem tá chegando Não é o Nato Lá do Nato's Bar É ou não é Doquinha? É sim Coxinha Sua sombra Passeando Pela minha escuridão Eu deitado Te esperando Solução Com a minha solidão Querendo em vão Seu coração Que já não Tenho a mão E quando As minhas mãos Em meus apelos Procuravam Seus cabelos Não achavam Não amavam E se abogavam Em verdadeiros Te acenando Te chamando E te querendo Completar Sonhando Noite Atento Tão perdido Vendo tudo Dividido Tudo se desmoronando Como um pássaro ferido Que podia estar voando E não consegue mais voar Me acorda Me sacode Me consola Em teu calor Diz que a solidão Não pode impedir Jamais Do nosso amor De vir a ser E acontecer De nos fazer Viver Hoje eu acordei Pensando E chorei Sozinho Eu não acreditei Você Não estava Mais Me brisquei Com força E vi Que não era Um sonho Tentei me Desligar De tudo E não fui Capaz Mandei A casa Inteira Em louco Gritei Teu nome Olha Ju Que esse aí Sabe dançar E o abajur Da sala Acerto Me fez Lembrar Só no balanço Das horas De amor Das juras Amor E planos E quando Eu te fazia Amor No mesmo sofá É sujo Amor Sinto No ar Sonhos Vividos Hoje Não valem Nada Sem você Aqui Recondações De tudo Grande abração Michel Trator Tá aqui com o Jota Obrigado Michel Valeu Michel Trator Tudo é sem graça Agora Que eu já te Perdi O eterno G.R. Adriano Canal Rodrigo Saudade O Saudade Você já ouviu falar sobre o New Detox? É um método revolucionário de desintoxicação corporal que pode ajudar a melhorar a sua saúde e qualidade de vida O New Detox é baseado em uma combinação de alimentação saudável e suplementação natural Que ajuda a eliminar as toxinas acumuladas no corpo ao longo do tempo Isso pode trazer inúmeros benefícios, como melhorar a digestão, aumentar a energia, fortalecer o sistema imunológico e até mesmo ajudar na perda de peso Além disso, o New Detox oferece suporte personalizado para cada pessoa, com um programa que se adapta às suas necessidades e objetivos individuais Se você está procurando uma maneira eficaz e natural de melhorar a sua saúde, experimente o New Detox Não perca tempo e dê um passo importante para uma vida mais saudável Acesse o link no comentário fixado e adquira o seu New Detox agora Acesse o link no comentário fixado e atingir o seu projeto de alimentação presente O